Oceano, olha lá, ele já quebrou Olha lá Olha a garrafa que tá bom Não vai, não vai, não vai E eu É roxo não, aqui tá olhando Vem o outro, vai, não Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Não, não, aí o lateral fecha no meio Aqui, ó O lateral fecha com ele Vem com o dedo Vem com o dedo Vem com o dedo A distância não, no dedo É espaço não Vem com o dedo 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 Sai porra Vem com o dedo Vem com o dedo Ai porra O que se do aquele Tá bom aí? Aqui é paredzinho Tá bom Tá certo Vem com o dedo Vai arraioondern D Londrina Olha a bola não, olha o jogador Não pira a feina aí, cara Não tem que ir pra estourar, meu Que é isso Opa Opa Paciência Aê, caramba Bora, bora Bora, bora Agora é bom Para a rua Mas cai, mas cai mesmo Para a rua Encontra no cara Não deixa o cara dominar Tchau, tchau, tchau Vai, sai, sai Vai, sai, sai Vai, sai Vai, sai Bora, bora Isso aí, mano É boa É boa É boa Ó E aí Amém. Boa, Damian. Boa, Damian. Valeu. Vá perto, cara! Desfile, desfile. 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 Amém. 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 Hernando! 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 A vossa tá na frente, Hernando! Aí, vó! Para aí, vó! Não pega o meu ar aí. Não pega o meu ar aí. Não pega o meu ar aí. Calma o bicho! Não sai aí, meu time! Vamos! Vai correr! Peraí! 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 Peraí!! Peraí! Vá, vó! Peraí, vó! Vá! São os dois suportos homens maisander com o Plakat! Te expletastäo! Calma, calma, calma. Ó, ó, ó. Ai, vai, meu filho! Vai, seu! Não, 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 não! Não, 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 não! Vê, meu Deus! Vem, meu Deus! Vem, meu Deus! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Não dá, não! Não vai ter luta, não, meu amigo! Não vai ter luta, não! Ó, ó! Vão, cara, o who needs a mão! Vão, vem! É, joga pra frente, naquele! Opa, foi, vinha! F Integrado, né? Aí, acutou! Calma, calma. Venho. Mirada, hein? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ei, ei! Mora demais, vamos lá! Valeu, valeu! Vamos lá pra ele! Vamos lá pra ele! Matar o jogo! Sai pra fora! Cacá! Norte! Norte! Aê, pai! Falta, meu filho! Meu Deus, Toninho, difícil! Ei, ei! Como é que joga, seu cara segurando o cara, Toninho? 2, 2, 3 ... Tinta, sua bola, não é? Que é eu! . 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